Portanto, o seu painel é sobre a geração verde. Os meus convidados é o João Monteiro, que é biólogo de formação e profissão. É também deputado, então, a ser leira de preguesia da Penha da Praça, em Lisboa, pelo livro. E temos a Borana Monteiro, que é uma grande ativista, não só climática, mas de vários temas, como é da saúde mental, que nos vai dar, acho que vai ser uma grande participação dela. Portanto, o painel chama-se A Geração Verde está a manufrecer. Eu gostava também de dar um pouco de contexto do que é esta geração verde. Nós vimos que já há várias décadas que se sabe da ligação e da emissão de gases com efeito de estufa às alterações do clima, mas esse conhecimento... Desculpa. É só. A folha fica ali, quem quiseres, pode inscrever-se, ok? Mas esse conhecimento foi escondido durante muito tempo, pelas grandes empresas petrolíferas, mas já há algumas décadas que temos, tem havido alguns progressos, mas através das várias copas, tem-se tentado falar sobre este tema, tem havido alguns progressos. E, portanto, vamos agora para a COP28, que vai ser agora em novembro, no Zubai, e, portanto, vamos ver o que é que sai daí, mas, na verdade, o combate às alterações climáticas tem ainda estado bastante fora de cena. Principalmente com esta questão da pandemia que houve nos últimos anos, a guerra da Ucrânia, agora toda esta polvilite que está a ver no Médio Oriente, a causa das alterações climáticas têm vindo a perder cada vez mais protagonismo. Mas, muito recentemente, só conseguimos ter mediatismo neste tema, muito devido ao movimento da guerra climática estudantil, com a da Roberta Tunga. E, portanto, eu gostava de falar com a Marana, já que ela tem acompanhado este movimento há bastante tempo, eu gostava que ela definisse um pouco o que é esta geração verde, ativista, e se sente que tem havido progressos, e também, como é que ela imaginaria esta geração de futuros líderes miliais? Está? Não. Está? Ok. Então, antes de mais, vou estar a trazer as suas presentes. Muito obrigada pelo convite, é mesmo uma honra estar aqui, para dizer que eu vim do Algarve para estar aqui com vocês hoje, e fiz bastante aviário, fazia de novo aviário se fosse preciso, porque eu gosto sempre de poder vir comunicar, ainda mais, de um tema que me é tão querido, que é a crise climática. E, antes de começar, eu gostava de perguntar-vos como é que vocês estão. Não, não, de verdade, é impossível estarmos bem, não tem como abrir as notícias, ver catástrofes climáticas, ver guerras mundiais, ou tomar proporções mundiais e estar bem. Não tem como. Portanto, sendo sinceros connosco próprios, ou estamos a ignorar o problema, ou então não temos como estar bem. Eu faço parte de um coletivo que se chama Ecopsy, somos um conjunto de psicólogos, não só clínicos e investigadores, mas também estudantes entusiastas da área. Temos trabalhado um bocadinho como é que a ciência psicológica pode auxiliar na crise climática. Não só a trabalhar é com ansiedade, que são estes sintomas, na minha opinião, normais. Portanto, patológico para mim seria saber que há pessoas a morrer neste momento e que a vida como foi prometida não vai acontecer, e estar bem com isso. Portanto, para mim isso é que era patológico, para mim é adaptativo, é normal nós estarmos em pânico. Portanto, em 2018, quando eu falava sobre a Geta Thunberg, eu comecei a ter pesadelos. Eram sempre a mesma coisa. Primeiro vinham os incêndios, era a falha nas colheitas, e depois entrávamos em guerra civil. E todos os sonhos eram iguais. E era mesmo traumático, porque eu sentia que eu já fazia o que estava no alcance, sabem? Eu não sei dizer desde quando é que eu sou ambientalista, desde que me lembro de lembrar de alguma coisa, que sempre quis deixar um lugar melhor do que eu encontrei. Eu sou hospedeira desde os 5 anos, desde os 17 anos, e eu sentia que fazia a minha parte. Portanto, até perceber que este era um problema muito maior do que o que nós podemos fazer enquanto seres individuais, eu achava que fazia a minha parte. E quando dei por mim de choque com essas notícias, com uma jovem de 16 anos, que vai ferozmente sozinha para a frente do Parlamento Sueco e diz, não, eu não vou para as aulas, para que é que eu vou construir esse futuro, se o futuro para o qual me estão a preparar não vai existir. Não é esse o futuro que está à nossa frente. E isso mexeu muito comigo. Na altura, estava na Faculdade de Medicina em Lisboa a tirar neurociências e vejo uma publicação nas redes sociais, dia 16 de fevereiro ou 15 de fevereiro de 2019, a dizer assim, Fridays for Future chegou a Portugal. E eu, ok, finalmente duas pessoas. Uma delas, curiosamente, da minha terra, que eu nunca tinha conhecido antes, quiseram formar aquele que era o movimento que estava a surgir internacional. E quando nós nos juntámos e em mais de 50 cidades saímos à rua no mesmo dia, 15 de março de 2019, eu percebi que afinal eu não estava sozinha e que havia muito mais pessoas que também não estavam bem com a situação e que essas pessoas eram o futuro da amanhã e, portanto, que nós juntos poderíamos construir. E é nessa base da esperança que nós temos trabalhado e é nessa base da esperança que eu quero comunicar. Não vos vou dizer que está tudo bem porque estaria a mentir-vos. Isso é a coisa que eu gosto de comunicar e é com base na verdade. E a verdade é que quem está no poder sabe perfeitamente qual é que é o problema que nós enfrentamos e não quer resolvê-lo. E isso deixa-me muito, muito, muito desiludida porque eu não faço parte de um partido político e sinto mesmo que o meu lugar é onde estão as comunidades e eu, infelizmente, sinto que os partidos se foram afastando das comunidades. E o que eu tenho sentido é uma desconfiança naqueles que nos governam e esse é um problema. Porquê? Porque face a notícias tão catastróficas como a da crise climática e com sucessivas copos falhadas, portanto, não faltam acordos, não falta informação, não faltam estudos do IPCC, que é o Panelo Intergovernamental de Avações Climáticas, portanto, todos os relatórios, cada um que sai, vem-nos a dizer que aquilo que nós províamos que ia acontecer mais tarde está a acontecer mais cedo. O Acordo de Paris previa evitar que no final do século chegássemos a 1,5 graus Celsius. Estão a dizer que podemos chegar a isso nesta década. Portanto, mesmo a ciência, ela é conservadora e isso assusta. Assusta porque os nossos estouros políticos não estão a fazer aquilo que é necessário, aquilo que é a escala do problema. Então, face a isso, como é que têm de ser os nossos líderes do futuro? Os jovens de hoje, que uns serão jovens no futuro, outros serão menos jovens no futuro, mas que eu acho que têm de ser construídos por todas as pessoas, das comunidades, acho que têm de ser corajosas, acho que têm de perceber que tempos extremos exigem medidas extremas, acho que têm de atuar com base na paz e no diálogo, mas percebendo que precisamos nos organizar e acho que, acima de tudo, em jeito de conclusão, o que eu tenho visto como progresso de movimento desde 2019 até agora, não só na ideia diplomática estudantil, mas muitas associações e movimentos que existem pelo país e pelo mundo de fora, é que nós estamos a organizar-nos. Estamos cada vez mais juntos com outros movimentos que pareciam distintos e que sabemos que é o mesmo, então sinto que o futuro tem de ser interseccional, sinto que a manifestação que aconteceu há 15 dias vem mostrar que é possível, sim, unir a causa habitacional à causa climática, tal como é possível unir-la à causa feminista, antirracista, antifascista, etc., e só assim é que nós conseguiremos chegar, de facto, às pessoas, fomos aos problemas reais que elas vivem, e perceber que não podemos mais tratar a crise climática como um problema somente de ambientalismo, e temos a ver isto como um problema de justiça social. Obrigada, Marana. Não sei se o senhor gostaria de comentar o que a Marana disse, também, que faz parte desta geração, que também quer ter um futuro melhor. Sim, eu vou só dizer duas breves palavras. Primeiro é que a minha companheira de painel não está sozinha, como os jovens não estão sozinhos. Há um conjunto de vários movimentos, sejam associativos, sejam também partidos políticos, no qual o LIVRE se integra, que está a apoiar as mesmas causas, as mesmas lutas e as mesmas preocupações, e nós, enquanto partido político, tentamos dar esse contributo que é através, ainda por cima, agora já temos representação parlamentar, através dessa representação parlamentar, implementar medidas políticas que façam a diferença. E isso era a primeira coisa que eu queria dizer, a segunda é que estava a ouvir-te e parecia que estava a ler o programa político do LIVRE. Portanto, se tu não tens qualquer ligação partidária, parece quase que fazes parte do LIVRE, pelo que estavas a dizer, pelo teu discurso. Era só isso. Então, eu gostava também de focar um pouco na questão da tua forma como deputada de freguesia, e também na questão do papel das cidades no combate às alterações climáticas. Atualmente, mais da metade da população vive em meios urbanos, e estima-se que esta porcentagem ainda vai aumentar bastante no futuro. Isto irá criar uma maior pressão sobre do que aquela que já existe nas cidades, como a poluição atmosférica, a deficiente gestão dos resíduos, também a poluição sonora provocada pelo trânsito. Isto tem impacto não só a nível ambiental, mas também a nível da saúde das pessoas. Além disso, recentemente, a implementação dos solos levou a que houvesse inundações e cheias na cidade de Lisboa, com água mais intensa, e, portanto, é necessário apontar estas novas cidades, que nos vão com a maior população a viver em cidades, e, por isso, teremos de repensar a forma como as cidades estão construídas e transformá-las em cidades de futuro. Portanto, com o teu trabalho tens tido contacto com essas realidades, como é que imaginarias a essa cidade do futuro e como é que poderíamos chegar lá? Bem, antes de responder à tua pergunta, queria começar por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, a ti em particular e ao Núcleo Territorial de Leiria, no geral. Respondendo à tua pergunta, portanto, a ideia de cidade do futuro que eu tenho é que está plasmada nos nossos documentos, em particular no nosso programa. O que é que inclui essa cidade do futuro? Uma cidade de 15 minutos, em que os serviços essenciais estão próximos, para que nos consigamos deslocar rapidamente e com o mínimo gasto e recurso de energética, portanto, combustíveis fósseis e poluentes. Ter o mínimo impacto possível nessas deslocações e na vivência no dia-a-dia e, simultaneamente, contribuir para a economia local também, dessa maneira, reduzindo a pegada ecológica. Essa cidade teria de ter locais de convívio, em que a gente vive em comunidade, portanto, estreitando os laços entre as pessoas do território, favorecendo o comércio local, como já disse. Uma cidade onde é muito importante o bem-estar da população, um bem-estar físico, um bem-estar psicológico, com menos estresse, com menos preocupações. Uma das preocupações que causa mais estresse hoje em dia, eu penso que seja a preocupação com a habitação. As pessoas não sabem se vão conseguir pagar a renda ao final do mês, se vão pagar a renda se lhes sobra dinheiro para as outras despesas, se vão ser despejadas no mês seguinte. Isto causa uma grande ansiedade às pessoas. E, portanto, a cidade do futuro não pode ter preocupações como estas. O trabalho autárquico, que eu a descobri por experiência própria, tem muito de prático como tem de teórico. Tem de prático porque apresentamos propostas através de noções e recomendações, mas também tem de teórico porque eu tenho dedicado o meu pouco tempo livre, porque é pouco, a pesquisar, a ler sobre que outros modelos de cidade é que existem, para que possa consolidar e ampliar esta minha visão que vos apresentei agora de cidade do futuro. Porque eu acredito que esta visão que nos transmitia é muito simplista e eu gostaria de ter uma visão mais abrangente para poder aplicá-la também, com propostas para a Freguesa em particular e depois para o município de Lisboa no geral. E, sobre isso, tenho estado a ler literatura, tenho estado a pesquisar literatura sobre o novo pacto ecológico, o Green New Deal, se assim quisermos chamar, e um termo muito defendido e aplicado pelo Rui Tabasco, é o novo modelo de desenvolvimento, e o livro está a desenvolver também essa ideia. E, portanto, tenho estado a ler, a pesquisar literatura sobre estes conceitos, para depois poder aplicar no terreno. E esta é a parte teórica do trabalho autárquico. Digamos que é o trabalho de casa que tenho de fazer para depois apresentar as propostas. Na parte prática, o que é que eu tenho apresentado? Trago-vos algumas propostas para percebermos concretamente o que é que se quer dizer com estes conceitos assim um bocadinho generalistas. Necessidade dos 15 minutos, o que é que eu tenho proposto lá para a Freguesia? A existência de multibancos. A freguesia ampliou-se, portanto, o que é hoje a Penha de França, antes eram duas freguesias diferentes, a Penha de França e o Alto São João, que com a remodelação autárquica fundiram-se essas duas freguesias, criando uma freguesia maior, e na zona do Alto São João não há multibancos. Havia até ao ano passado um ATM, portanto, que não permite, não tem as mesmas valências, que tem um multibanco, como, por exemplo, carregar o passe, fazer transferências, etc. E a partir de janeiro deste ano, até esse ATM desapareceu. Portanto, como é que nós podemos construir, ou ter, sonhar com uma cidade de 15 minutos, se para levantarmos dinheiro ou carregar o passe, temos de ir quase à outra ponta da freguesia? Isso foi uma das propostas que pedi. Por falar em bancos, um outro tipo de banco, que são os bancos para sentar. Há pouco tempo surgiu nas notícias uma manifestação que houve na Praça Paiva Cosseiro, em que um coletivo levou para lá, para a Praça Paiva Cosseiro, bancos para as pessoas se sentarem. Houve duas manifestações. Na primeira, os bancos foram retirados, e depois, na segunda, já houve uma mobilização maior, as pessoas participaram, eu também estive presente, em que exigia-se o direito a sentar. Portanto, bancos para as pessoas se sentarem. E, com base nessa manifestação, com base em ter ouvido as pessoas, e com base no que eu vou ao explotante, porque o trabalho autárquico também é ouvir a população local, e é o que eu faço, tento fazer de manhã, quando vou ao café, falo para falar com as pessoas, as pessoas precisam de bancos para se sentarem, quando vão às compras, no regresso, ou porque já têm uma idade avançada, ou porque têm dificuldades de locomissão, precisam de se sentar. E, então, outra proposta foi poder ir a bancos de X em X distância, para as pessoas se sentarem, descansarem, principalmente nas ruas mais inclinadas. A nível individual, no orçamento participativo, propus um parque calisténico. O que é um parque calisténico? A calistenia é uma maneira, um modo de fazer exercício com base no nosso peso corporal, e há, digamos, mobiliário urbano para fazer esse tipo de exercício, barras para levantar, o peso do corpo, fazer flexões, etc. E isso é bom. É bom porquê? É bom para a saúde das pessoas, é bom para o bem-estar físico e psicológico, é bom para a vida em comunidade, porque estamos a ocupar um espaço público, espaço público é esse que se estiver ocupado por atividades esportivas, que causa mais segurança às pessoas, porque não é um espaço que está vazio, está ocupado, as pessoas que vão lá passar, os moradores vêm lá, pessoas a praticar, portanto, sentem-se mais seguras. Estabelece esses laços de comunidade e pode ser utilizado por personal trainers, por exemplo, para levar para lá os seus estudantes, os seus praticantes de esporto, e ao mesmo tempo está-se a estimular a economia local. E é um complemento, ou uma alternativa para quem não puder pagar ginásio, ou um complemento para quem já vai ao ginásio poder usar esses parques ao ar livre. Tenho pedido as bicicletas-gira, para quem não sabe, as bicicletas-gira são as bicicletas partilhadas da freguesia, porque o que se está a verificar é que as bicicletas-gira estão muito centradas no centro da cidade, e depois junto ao rio, e a penha de França está entre a Almirante Reis e o rio, e ali no meio não há nada. E é quase como se a nossa freguesia fosse uma freguesia de segunda classe, isso não pode ser, todas as freguesias têm que ter os mesmos direitos, temos de lutar por isso, então eu estou a propor ciclovias e bicicletas-gira que façam essa união entre a Almirante Reis e o rio, e depois da ligação até à Graça também. Carregamento de carros elétricos, se nós defendemos no livro a transição energética, convém implementar, é preciso que a autarquia crie infraestruturas, de modo a ter carregamentos para os carros elétricos, porque se é verdade que nós defendemos o uso de bicicletas, o hábito de caminhar a pé, mais transportes públicos, há pessoas que, por várias razões, não vão conseguir abandonar o carro. E essas poucas pessoas que não vão conseguir abandonar o carro, então pelo menos que usem um carro elétrico. Também com todas as implicações ambientais que têm os carros elétricos, portanto não são uma solução mágica, em política não podemos estar à espera de soluções mágicas, tudo o que nós decidimos vai ter um impacto, convém é que seja o menor impacto possível e com menos consequências. A vantagem dos carros elétricos é que, pelo menos, não poluem o ar, não há tanta emissão de dióxido de carbono e, portanto, não haverá aumento do efeito estufa e, portanto, do aquecimento. Para terminar, para passar a palavra, passeios mais largos, por exemplo, passeios mais largos, passeios acessíveis para as pessoas não escorregarem, a Pedra da Calçada de Lisboa escorrega muito, também já pedi essas alterações. Estas alterações foram propostas, umas através de moções na Assembleia de Freguesia, outras negociando no orçamento da freguesia para o ano seguinte, diretamente com a Junta de Freguesia. E aqui uma história, nós estamos sempre a pedir espaços verdes, e é para terminar, e vai ao encontro também da pergunta que a Inês colocou, estamos a fazer-nos pedir espaços verdes, que podem ser jardins. Eu não acho que os jardins devem estar distanciados, acho que os jardins devem estar no meio do caminho para as pessoas vivenciarem esses jardins. Mas as pessoas pensam que quando pensam os espaços verdes pedem árvores. Curiosamente, quando foram colocados os árvores na Avenida Afonso III, que é uma das avenidas principais da freguesia, as pessoas estavam contra. E estavam contra porquê? Porque achavam que os ladrões iam subir por cima das árvores e iam roubá-los. Quando os passeios tinham sido alargados. Então eu fico a explicar às pessoas, o trabalho também este não é só ouvir e registar, é também tentar ter uma atitude pedagógica e explicar às pessoas que ninguém vai subir às árvores para vos roubar a casa. Para começar, porque as árvores não são pequenas. E mesmo quando crescerem, porque as árvores estão distanciadas dos prédios, estão junto à estrada, e não vão conseguir subir, porque os árvores não são fortes o suficiente para as pessoas poderem entrar nas vossas casas. Mas agora pensei o seguinte, vocês quando abrem a janela, o que é que preferem? Abrir a janela e ver uma estrada com alcatrão à frente, ou preferem abrir a janela e ver o verde às árvores, porque as árvores têm passos, portanto, contribui para o aumento da biodiversidade na cidade, e ao mesmo tempo, é uma barreira à poluição sonora que estavas a falar. Portanto, os carros a passar fazem menos barulho, porque as árvores funcionam como barreira sonora. Portanto, há várias vantagens de ter as árvores, e os problemas que as pessoas acham que são problemas, na realidade nem problemas são. E são estas as aventuras que eu tenho ao falar com as pessoas da freguesia. Obrigada, João. Ainda bem que falaste nos espaços de estudo, eu estava a ouvir a tua intervenção e estava a pensar, falta os espaços de estudo na cidade. Mariana, o que é que para ti seria a cidade do futuro, e que atrações aí que achas que seriam importantes? Então, acho que é super importante explicarmos as pessoas, que as cidades do futuro que elas veem nos filmes, não podem acontecer. Não podem, se quisermos, que 10 mil milhões de pessoas tenham uma vida digna. Portanto, acho que temos de repensar muito bem as comunidades que nós queremos. Acho que de mais em mais temos de partir para o local, concorda 100% com a necessidade que nós temos de reduzir os ciclos de produção e consumo. Acho que é super importante que as pessoas possam ter os serviços necessários uma vida digna relativamente perto, possam deslocar-se. Acho que temos de apreciar e realmente viver em pleno direito à cidade. Portanto, nós temos muitas cidades em que as pessoas não têm acesso à cultura, como deveriam ter, e tudo isto tem a ver com a parte de justiça climática. Não é que é de falar de novas oportunidades, não é só pensar em melhorar algum tipo de cidades. De que forma é que nós também temos de pegar as cidades, que estão um bocadinho mais atrás, e trazê-las a um nível também superior. E acho que quando pensam das cidades, também temos de pensar, estamos a falar do quê? De Portugal, do mundo, não é que claramente não podemos ter o mesmo tipo de transição, ou não podemos exigir o mesmo tipo de transição a um país do norte global e a um país especialmente do sul global. Em geral, as cidades que eu sonho e que eu imagino são muito verdes. Nós precisamos mesmo de ter quase que florestas dentro da cidade para conseguir mitigar alguns impactos da crise climática. Portanto, nós sabemos que mais sombra diminui aquilo que é a temperatura sentida. Portanto, quando vierem ondas de calor que elas veem, nós precisamos estar protegidos dessa forma. garantir que as árvores que temos também têm produtos comestíveis. Portanto, investir muito na parte da agrofloresta. Tenho uma amiga que é muito entusiasta desta área, não percebo muito, mas ela explica-me. E ela diz, sim, nós de facto podíamos investir em florestas resilientes e que dão comida. E eu, opá, podíamos aqui trabalhar em duas coisas. Ou seja, não gosto da expressão de matar duas coisas no cajada só. Mas, pronto, apanhar dois botarrabas de uma vez. Estupidez. São sociedades que cooperam entre si e que garantem que, de facto, há direitos que todas as pessoas têm e temos de trabalhar muito nos nossos edifícios, nossas infraestruturas, elas não são resilientes nem para o calor, nem para o frio, o que leva a um consumo energético excessivo, seja de ventoinhas, seja de aquecedores. Portanto, temos de pensar não só em reestruturar o que temos, mas acima de tudo as novas construções que são feitas já irem segundo esse tipo de parâmetros. Em suma, eu tinha aqui falado sobre habitação. A nível do ordenamento do território, eu acho ridículo como é que nós estamos a construir casas em sítios em que nós já sabemos que vão estar submersos daqui a umas décadas. Ou seja, há certas coisas que a mim provocam algum choque, porque eu penso, se uma estudante de neurociências que não tem nada e com o ambiente consegue pegar em alguns documentos e perceber isto, como é que as pessoas que estão à frente disso não percebem? A resposta que me dão é, eles percebem, mas querem saber o lucro daqui a 10 anos e não nas mortes daqui a 100. E esse é o problema. E este é o problema para todos os planos que nós temos. Em geral, era o que eu acrescentava. As nossas comunidades, a cidade do futuro, tem de ser, temos de viver numa sociedade que não seja capitalista. O que você quer, não é? Há pouco falaste da crise da habitação, que estamos a atravessar. É também interessante pensar que, ao mesmo tempo, os edifícios são um dos principais fatores para a emissão de casos de império de estufa, seja através da sua construção, ou através da produção de cimento, que imita bastante energia e imita também. E, ao mesmo tempo, em relação às perdas energéticas dos próprios edifícios durante o seu tempo de vida. Em Portugal temos uma grande pobreza energética e agora, ao aproximar o inverno, vamos ter cada vez mais testemunhos disso. E, portanto, como é que nós conseguimos conjugar combater a crise da habitação e, ao mesmo tempo, combater as alterações climáticas? Para mim? É para ti, Mariana, sim. Então, não é a minha área de expertise de todo. O que é que eu posso dizer sobre o assunto? Precisamos, lá está, de remodelares, portanto, mudar não só o tipo de materiais que são as utilizações mais sustentáveis, mas também para mais resilientes, mas que sejam uma capacidade maior de isolamento. Precisamos de repensar a própria forma como distribuímos os territórios pelo país, por assim dizer, ou seja, distribuímos a densidade populacional. Portanto, nós temos muita população, especialmente nas zonas do litoral. A extensão mundial é uma tendência que as cidades têm para se situar mais nessa zona e que as pessoas têm para se direcionar para lá. Ou vamos precisar de trazer as pessoas mais para as zonas interiores. Portanto, vamos ter de pensar como é que vamos adaptar as cidades e os edifícios a essas características específicas. E a verdade é que não há uma resposta clara porque também está a ver com os microclimas que essas zonas também vivem. Mas nós sabemos que há materiais que podem ser mais sustentáveis, que a partir de assim investimentos saíram mais caros e, portanto, tendencialmente serão menos utilizados se não houver uma mudança aqui de paradigma nesse sentido. E passo aqui para o colega Biolo, que é lá de saber mais disso do que ele. Como é que conseguimos constar estas duas crises? Bem, na crise da habitação é preciso mais edificado público. Isso para começar. Os países da Europa são os que têm menos habitação pública e tem-se de acabar com o estigma de que a habitação pública são bairros sociais para os pobres. Na habitação pública são casas com qualidade para todas as pessoas que necessitem. mesmo para pessoas com poços, classe média, para começar o início de vida. Isso noutros países é implementado. As pessoas começam a viver, quando saem de casa dos pais, em habitação pública e depois estabelecem a sua vida, pagam uma renda para estar lá, que é a maneira de rentabilizar o Estado, de rentabilizar esses espaços. E depois ou passam para casas maiores também em habitação pública ou passam para casas próprias que já não sejam habitação pública. E nós temos um déficit muito grande desse tipo de habitações e é por isso que temos a crise de habitação que temos. Tem-se de investir a habitação pública e isto não é um problema só de Lisboa, não é um problema só do Porto. Têm sido os locais onde houve essas manifestações, onde tem havido essas manifestações com mais recorrência, mas é um problema todo o país. Isso por um lado. Por outro lado, na habitação que já existe, nos tais bairros sociais, as casas não têm condições. E isso vê-se também lá na nossa junta de freguesia, os elevadores não estão a funcionar, há infiltrações, há frio, como há nas casas, na parte da população, mas ali são edifícios que são do Estado e que não têm os cuidados que devem ter, não têm obras há 10, 20, 30 anos, que não sofrem obras. Portanto, começa-se logo por aí, começa-se pelo mais básico, a nível da habitação. E depois, o resto, já a Morana disse também, que é reverter o parque imobiliário que existe através de calafetar as casas, fazer as alterações, vidros duplos, nas casas, painéis solares também, é melhor colocar painéis solares nos telhados do que usar campos que as pessoas pensam que são campos desertos, porque não vêem lá uma árvore ou outra, mas não existe esse conceito de deserto, existe lá a biodiversidade. Por muito que as pessoas, às vezes, não a vejam assim à primeira vista, existe lá a vida, existem plantas, existem insetos, existem aves nesse território, portanto, o conceito de deserto em ecologia é muito relativo. Vou falar na biodiversidade. A atitude dos humanos em relação à natureza tem sido muito capitalista, extrativista, de encarar o planeta e de todos os recursos naturais e dos seus vivos que estarem ao serviço do ser humano. Esta visão está muito enraizada em muitas culturas, principalmente culturas ocidentais, como a nossa, tem sido bastante prejudicial para o ambiente, a natureza, e é o principal fator também para estarmos nesta situação. Portanto, a nossa relação com a natureza deve mudar para conseguirmos sobreviver todos. Nós e todos os seres vivos também habitam este planeta. Isto devemos interpretar os espaços naturais, os habitats, não descorando a geodiversidade. Isto é apenas um primeiro passo que devemos tomar. mas há muito mais para fazer além disso. Eu gostava de assinar esta pergunta ao João, para o que servei-o, mas também gostava depois no final de ter um comentário da Lorane, sobre de que forma é que nós podemos reparar esta relação que temos com a natureza e começar a viver com ela e não dela. Como é que podemos adaptar esta relação às necessidades do século XXI? Excelente questão. Para começar, enquanto biólogo, tenho de dizer que toda a vida está ligada. Dobbs-Anski escreveu e disse que nada em biologia faz sentido sem ser à luz da evolução. A evolução da espécie é muito importante. Não vou estar aqui a entrar em detalhes, mas um dos pontos da evolução da espécie é que existe um ancestral comum a todas as espécies. e nós temos um ancestral comum com as plantas, com todas as plantas, com todos os animais, com os micro-organismos. Todos estamos ligados. Portanto, não faz sentido estarmos a explorar, a extrativar partes da natureza quando nós nos devemos ver como parte dessa mesma natureza. Não somos à parte. Somos parte dessa natureza. Respondendo à tua questão, eu assento essa questão em três, a resposta a essa questão em três pilares que são as três grandes crises que nós temos de resolver. Uma delas já foi aqui mencionada, que é a crise das alterações climáticas. A outra foi já abordada no painel anterior que é a perda de biodiversidade. E a terceira é a produção de alimentação. E a produção de alimentação é muito importante porque também é uma questão de segurança alimentar. Portanto, são estes os três eixos estratégicos que eu considero importantes resolver que temos de continuar a alertar, não é porque agora há guerra, que a guerra é um problema, sim, mas as alterações climáticas não deixaram de ser um problema porque há guerra. Portanto, há vários problemas, digamos que com a guerra adicionou-se uma outra camada, mas as outras camadas que estão por baixo existem e vão continuar a existir e precisam e vão continuar a precisar de solução. Portanto, alterações climáticas, produção de alimento, perda de biodiversidade. Estes três eixos ou três pilares estão interligados entre eles porque estamos a falar de uma ligação entre economia, saúde e ambiente. Basta ver que economia e ecologia têm o mesmo prefixo eco, que vem da palavra grega oikos, casa. Se a economia trata de arranjar a casa, a ecologia trata de estudar a casa. E que casa é essa é o nosso planeta? É dentro da nossa casa com a qual nós temos de ligar, a nossa casa nossa de seres humanos e nossa de todos os seres vivos, sejam eles plantas, animais ou micro-organismos. Portanto, como eu estava a dizer, há uma ligação entre economia, saúde, ambiente e se pensarem o que é que a saúde tem a ver com isto, basta pensar na pandemia de Covid-19 que houve, que resultou precisamente da exploração que nós fizemos de alguns meios, de alguns habitados que tiveram a afastar os animais que lá viviam, os morcegos, por exemplo, ou no caso anteriormente da gripe das aves. os animais têm as suas próprias doenças que podem depois ser transmitidas ao ser humano. Portanto, isto influencia o impacto que nós fazemos na natureza depois tem um retorno para nós a nível de saúde e a nível económico. E é por isso que é importante a gente, se quisermos ser egoístas para perceber esta questão é porque isto diz-nos respeito a nós, diz-nos respeito à nossa saúde, diz-nos respeito à nossa economia. O que é que eu posso dizer mais sobre este tema? Portanto, é importante como é que se resolve isto? Através da valorização dos serviços do ecossistema que são benefícios proporcionados pelos ecossistemas que permitem a nós, seres humanos, termos uma vida humana possível e digna de ser vivida. Soluções restaurar as paisagens naturais porque fazemos esse restauro da natureza estamos a combater as alterações climáticas e estamos a combater ao mesmo tempo a perda de biodiversidade. Eu ia contar aqui uma história relacionada com o meio ambiente e a plantação de árvores o que é que nós podemos fazer tanto a nível de produção de alimento eu não acho, volto a dizer, não há uma solução única há várias soluções nós temos um grande problema na produção de alimento que são as monoculturas por um lado e a agricultura intensiva por outro e estas duas questões estão relacionadas. Portanto, nós temos de mudar este paradigma não para o outro mas para possíveis outros e já foi aqui falado das agroflorestas agricultura biológica há todos os outros caminhos não devemos optar só por um porque se esse der mau resultado ficamos em problemas portanto, temos de experimentar novas estratégias que já existem explorá-las e depois já serão selecionadas com base nos seus resultados nunca abandonando completamente a agricultura intensiva mas diminuindo se nós diminuímos já estamos a fazer um bom serviço substituindo então por outros tipos de agricultura porque eu não digo para erradicarmos já a agricultura ou proibir a agricultura intensiva bem, por começar porque sou contra proibições e em segundo lugar porque não quero pôr em risco a nossa segurança alimentar portanto, temos de conjugar aqui a parte da ecologia com a nossa segurança alimentar mas, volto a dizer, se diminuirmos a agricultura intensiva e quando digo diminuirmos não um bocadinho é muito já estamos a fazer um bom serviço eu, o meu pai é do Algarve também da zona Lagoa nós temos lá uma pequena propriedade e o que eu estou a tentar incentivar o meu pai a fazer a usar esse terreno para plantar árvores plantar árvores porquê? não é só para termos árvores bem, para começar a ter algum benefício imediato da absorção de dióxido de carbono e todas essas questões ambientais mas plantar árvores de fruto em particular e criar um conceito que acho que já foi aqui mais ou menos não foi mencionado por este nome mas acho que a Morana tentou ir nesse sentido que é o conceito de food forests portanto florestas de comida portanto criar muitas árvores juntas árvores de fruto e podemos colher daí bens alimentares que depois podem ser utilizados para consumo familiar se houver excedente para vender etc nos Estados Unidos nós aqui na nossa cidade na maneira como nós criamos a nossa cidade não está muito preparada para isso mas nos Estados Unidos por exemplo existem aqueles jardins já à frente das casas das vivendas e em vez do relevado o relevado está a ser substituído então esse espaço está a ser utilizado para plantar essas árvores de fruto em que as comunidades depois vão ter ou seja não são só os donos das casas mas as comunidades que lhe passam podem recolher os frutos e alimentar-se deles isto também é uma maneira de combater essa precariedade alimentar que por vezes existe e que é tão maior quanto maiores as desigualdades forem portanto há aqui muitos caminhos para nós explorarmos e é um bocadinho também esta pesquisa teórica que eu estou a fazer para depois tentar numa pequena escala experimentar mas acho que qualquer pessoa deve poder fazer se não tiver interesse mas acima de tudo deve haver programas políticos a incentivar este tipo de produções alternativas digamos assim para terminar outras maneiras portanto para nós não estarmos a explorar a natureza e temos de conviver com ela eu menciono aqui dois exemplos um deles são os passadiços já quem não gosta dos passadiços nomeadamente os passadiços do Paiva por exemplo mas a verdade é que quando houve há uns anos uns incêndios nessa zona as pessoas lamentaram e ficaram em choque não só por ter sido uma zona verde que ficou queimada mas era uma zona verde que elas conheciam e conheceram como por causa dos passadiços portanto haver estes 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 meios das pessoas se mobilizarem para conhecerem os locais para quando esses locais se estiverem em risco as pessoas valorizarem-nos e mesmo não estando em risco valorizarem-nos também e isto leva a outra questão que a Morana também já abordou que é o excesso de concentração de pessoas no litoral e o abandono do interior do país com este tipo de iniciativas iriam contribuir ou seja os passadiços em simultâneo com incentivos ao turismo de natureza ou ao ecoturismo levaria pessoas para o interior pessoas que pagariam alojamento que pagariam depois as refeições lá isso levaria havendo mais serviços a que as pessoas se fixassem que outras pessoas se fixassem no local para poderem prestar esses serviços havendo um repovoamento interior e ao mesmo tempo e como consequência uma menor pressão sobre o litoral portanto são estratégias sobre as quais nós podemos ir pensando para ir implementando e não estou a trazer para a maior parte de vocês nada novo porque muitas destas propostas já estão no programa do livro mas eu acho que devem ser continuar a ser exploradas para podermos aperfeiçoar o nosso próprio programa para que depois na Assembleia da República ou na política local possamos implementar melhor estas estratégias como é que imaginas então esta relação com a natureza como é que devemos nos relacionar com ela ok são intervenções finais eu penso posso juntar dá tempo para uma pergunta do público e depois podem fazer intervenções finais não era porque senão eu podia tentar conjugar essa parte com a nota que eu tinha aqui para dizer mas se eu só focar nisso então nós na Ecopsy também auxiliamos coletivos ativistas a melhorar a sua comunicação no sentido de estávamos a falar há pouco antes de começar o debate que é já houve tempos em que o que faltava era a informação presentemente a informação está lá as pessoas não estão a agir porque falta algo mais não é só a falta de informação é a forma como nós comunicamos uma coisa de tudo certo é super importante que é eu não me vou identificar com o urso polar que é tão longe da minha realidade mas eu vou pensar nos golfinos do estário do sal ou dos camaleões perto da ria formosa etc e então é preciso também sabermos como comunicar às pessoas para disputar nelas um sentimento de mudança e é preciso também saber pegar nessa raiva e nesse sentimento de injustiça ou de desesperança e transformar essa energia numa fonte de ok eu quero mudar alguma coisa em meu redor e é por isso que as pessoas se juntam a partidos ou se juntam a movimentos e então acho que assim em dois minutos eu não consigo precisar em que altura da humanidade é que nós perdemos essa noção de interdependência porque ao fim e ao cabo quando é que nós começámos a sentir que nós éramos superiores a algo do qual nós fazíamos parte não é uma noção muito estranha que nós temos e acho que o homem explorar a natureza com o homem também explorar o homem há muito essa enquanto não mudarmos essa relação o extrativista de retirar é muito complicado e eu queria que pensássemos que isto é relativamente recente do ponto de vista da história da humanidade ou seja a minha avózinha nasceu em 28 e eu recordo-me que ela falava como é que era a vida uma família muito pobre é super diferente portanto ela dizia e ela não sabia o que era sequer reciclagem porque os materiais eram feitos para durar não eram coisas de metal duradouras e ela dizia aquilo que ela retirava da natureza dava de volta portanto havia muito esse bem estresse a proximidade porque trabalhavam no campo nós estamos completamente alinhados daquilo que é a forma como os nossos bens alimentares e de consumência como é que a natureza é explorada nós não vemos o impacto na biodiversidade nesses seres vivos daquilo que é a extração em massa de recursos que nós fazemos em particular falando agora na parte da alimentação mas em geral para tudo aquilo que nós construímos e há bocadinho dizeste uma coisa super interessante que às vezes falamos em energias renováveis e qual é que é melhor e aí não há uma resposta 100% certa porque vai depender muito do local há temas impactos que são ignorados a nível da biodiversidade quando se quer aquele campo gigante fotovoltaico que se quer construir aqui em Portugal aquilo é uma aberração não é por aí que a gente quer ir a nível de energia nós queremos ir para ciclos pequenos portanto realmente a produção é comunitária é naqueles bairros é naquelas casas não é uma gigante bem longe só está com perda de energia aquilo que tem associado parece uma péssima ideia portanto não é por aí não é energia renovável a todo custo porque tudo tem um impacto que nós fazemos e acho que o que é importante é claro começar nas crianças fazer atividades no exterior na natureza levar aquela que as pessoas se importem porque nós protegemos aquilo que nós amamos e então dá uma forma que temos de aprender a amar a criança para proteger e depois é isso é perceber que nós precisamos dela para sobreviver portanto é mandatório que nós cuidemos dela Obrigada eu gostava não sei ainda dá tempo para uma pergunta se alguém tiver a Sónia tem uma pergunta olá boa tarde obrigada por toda a vossa partida de conhecimento a minha pergunta não é uma pergunta é aproveitar uma oportunidade pegando-me já foi dito aí que as causas são interseccionais porque o João falou de casos concretos que depois está fazendo a freguesia e eu quero aproveitar para introduzir uma causa que a mim é cara e que acho que a nível da sociedade é uma causa que não existe é uma causa invisível invisível que é a da mobilidade e a acessibilidade e o João falaste na questão da calçada portuguesa não é além por isso é que eu quero falar muito rápido não é bem sobre o tema mas como falaste que a questão de substituir passeios porque a calçada portuguesa as pessoas escorregam muito é uma forma muito simples de colocar a questão porque substituir calçada portuguesa que não escorrega calçada portuguesa que escorrega só serve uma franja da população o problema da calçada portuguesa em termos de acessibilidade e de mobilidade é muito muito maior do que a questão do escorregar e queria só deixar aqui uma luzinha para ti como oportunidade que não tiveres dar a questão da calçada portuguesa a questão de dizer que a mobilidade e a acessibilidade portanto a intenção maior que devemos ter enquanto partidos devia ser em envolver as comunidades que têm e os movimentos ativistas que precisam dessa mobilidade trabalhar com eles e não para eles porque não somos nós sentados numa cada de nós todos os que temos mais mobilidade ou que não temos dificuldades de mobilidade aparentemente que vamos saber o que é que é melhor para quem tem dificuldades de mobilidade portanto queria deixar essa questão queria deixar todos os nossos colegas de partido estarmos um bocadinho mais atentos para essa bandeira que não sempre da moda devia ser porque é interseccional e peço desculpa para aproveitar esta questão para meter aqui a minha laracha pronto portanto se precisares de alguma ajuda se quiseres e portanto porque também muito lamento só vamos viver todos melhor quando todos tivermos acesso às mesmas coisas e da mesma forma Obrigada Sônia não pudeste bem aproveitar também eu não sei queria que gostava que vocês tivessem uma intervenção final caso se queima pode começar já também Bom como intervenção final eu acho que levamos daqui várias questões para pensar foram levantados e identificados vários problemas problemas esses para os quais temos de procurar solução sejamos nós enquanto cidadãos sejamos nós enquanto políticos nem toda a gente tem interesse em ter uma participação partidária mas podem fazer chegar essas questões ou possíveis soluções a pessoas que tenham essa disponibilidade ou seja também como a Sónia agora disse temos de nos envolver um dos a todos não só e principalmente as pessoas que têm dificuldades mas as pessoas que também têm uma outra dificuldade que às vezes é a dificuldade de falta de tempo de disponibilidade de tempo portanto envolvem-te dessas pessoas para que nos façam chegar algumas propostas e eu acho que nós aqui estamos todos e este painel demonstrou isso estamos todos preocupados com as questões ambientais em particular e com as questões sociais ao mesmo tempo ou seja colocamos as duas não há uma que seja prioritária ou outra as duas as questões sociais as questões ambientais estão interligadas entre elas e temos de resolver os dois problemas em simultâneo não priorizando um ou outro porque ambos são importantes e era isso não vou acrescentar muito mais então não posso deixar de comentar que tem toda a razão acho que é por isso que é importante na minha opinião que todas as pessoas participem é por isso na minha opinião a democracia representativa não nos representa porque de facto não estamos lá todas não devemos ter pessoas a falar por nós devemos ter pessoas partilhas as próprias experiências e eu sou técnica de uma intervenção comunitária num bairro social e atendi esta semana uma mulher trans com problemas de cerebral e ela não conseguia entrar no meu gabinete tivemos de ir e não a encontrámos em toda a freguesia pelo menos naquela zona da freguesia de Kelfes em Olhão uma zona em que conseguíssemos subir o passeio e sentarmos num banco portanto tivemos o atendimento na rua eu em pé e ela pronto sentada existe mais do que uma dessas pessoas não, o que eu quero dizer é que sim eu conheço a Associação Salvador o trabalho que eles fazem com a União Europeia Internacional nós colaborávamos muito com eles e de facto é isso de nós percebermos que de facto somos invisíveis há muitas problemáticas que nos são invisíveis porque estamos dentro desta nossa bolha de privilégio e há coisas às quais nós não conseguimos chegar e é super importante que haja pessoas que falem sobre essas temáticas e acima de tudo que haja espaço nos espaços de tomar a decisão para essas pessoas poderem elas próprias falar por si próprias acho que é super importante e obrigado assim ajeito de conclusão posso dizer uma agenda ok eu costumo terminar as minhas intervenções a dizer assim estamos fodidos mas há esperança em suma porquê? porque as coisas não estão nada fáceis e eu gosto também de que as pessoas riem um bocadinho e sazem julgar eu digo estás mais chocado com isso com uma agenda de uma jovem do que de facto com eu dizer que podemos estar a chegar a um ponto assim que esta década portanto temos realmente relatividade às nossas prioridades em suma o que é que temos de fazer? temos de nos organizar todas juntas temos de realmente chegar às pessoas que ainda não sabem que este é um problema e que acima de tudo não sabem que elas fazem parte da solução portanto eu acredito que nós só vamos conseguir fazer pressão suficiente quando nos unimos a sindicatos quando chegamos a pessoas que ainda não sabem que este problema também é delas e para isso precisamos de sair também do nosso pedestal e realmente ir para onde estão as pessoas e às vezes pode começar com projetos pequenos que fazem parcerias gigantes e que se tornam coisas incríveis eu queria terminar com uma história uma história de esperança em 2019 eu fiz parte de uma das ações mais bonitas que eu já vi que aconteceu aqui perto na Bajoca conhecem? pronto basicamente durante esse ano a Climax e as organizações foram a fazer formação com as comunidades da Bajoca porquê? porque a Austrália usou em gás que é uma empresa petrolífera australiana andou a fazer sessões de desinformação em que estavam a dizer à população que iam ter gás natural mais barato se deixassem fazer furos naquela zona furos a 300, 400 metros de casas onde as pessoas têm as suas hortas e esse projeto tinha andado para a frente e iam fazer disseram que não era um furo de exploração era um furo de prospeção queriam fazer o furo de prospeção para que esse não fosse para explorar-se logo essa alguma coisa portanto atiram-nos a areia para os olhos e é assim que se avançam projetos mas nós não desistimos e foi muito interessante porque fizemos o acabamento da ação onde foram mais de 200 pessoas vindas de várias áreas do país inclusive da Europa tivemos uma semana de formação também da própria comunidade o que é que é isto da crise climática o que é que é isto dos movimentos sociais o que é que a história nos indica que realmente resulta e como é que se nós nos organizarmos realmente podemos fazer a mudança e nesse dia em julho de 2019 mais de 400 pessoas saíram numa freguesia bebê minúscula e enchemos as ruas e fizemos uma ação já sabem nós ativistas mega violentos fizemos uma ação direta não violenta foi desordenança civil porquê? porque nós invadimos o terreno e plantámos lá pinheiros e colocámos lá uma estátua gigante com um cravo a dizer justiça climática já e sempre que iam lá tirar os pinheiros iam lá ativistas de novo e plantavam até que um ano depois a empresa cancelou o contrato com o governo e não mais vai haver prospeção de gás natural natural na Bajoca e isto mostra-nos que quando nós unimos as populações locais com a ciência climática realmente fazemos a mudança e portanto precisamos de partidos sim mas também precisamos de pessoas que não estão dentro de partidos e eu acho que só assim é que conseguiremos fazer a mudança e por muito que as pessoas estejam complicadas não percam a esperança se algum dia sentirem que não estão a conseguir lidar com isso é que a Opsi presta serviços a preços muito acessíveis portanto há uma coisa que precisem peçam-nos só para divulgar uma coisa muito fixe que é nós andámos em entrevista a ativistas e fizemos com eles um guia que se chama Teenager Climate Guide mas que também é válido para pessoas não tão teenager que basicamente explica as fases dentro dessa jornada da ativista e como é que vocês podem cuidar de vocês enquanto cuidam do planeta obrigado e aí e aí